Olá, sou Aparecida Modonês, sou de Piracicaba, tenho 53 anos de idade, sou comerciante. Eu conheci a doutora Tatiana agora em janeiro, através de um vídeo que mandaram pra mim pelo WhatsApp. Aí eu vi o vídeo, né, eu falei assim, nossa, mas será que realmente é possível mesmo, né, a pessoa voltar a enxergar através dos exercícios visuais? Aí eu comecei, né, eu falei, me interessou. Falei assim, não, aí eu comecei, pesquisa daqui, olha um vídeo daqui, olha um vídeo dali da doutora Tatiana. Então, aí o que eu realmente fiz? Entrei no curso Olhos de Águia, agora em março. Então, gente, é muito pouco tempo, de março até agora, julho, é muito pouco tempo. E através dos exercícios, né, visuais, que a graça de Deus também, como a doutora Tatiana sempre fala, né, você tem que ter muita alegria, paciência e disciplina. E foi o que eu tive, realmente mesmo, muita alegria, paciência e disciplina. E graças a Deus, agora eu não dependo mais dos meus óculos, eu tinha, usava os óculos multifocais, colocava de manhã, tirava só à noite, às vezes eu tentava tirar ele um pouquinho, então, sabe, eu realmente não conseguia. Às vezes ia comer um prato de comida, às vezes falava assim, deixa eu tirar o óculos, né, pra mim ver se eu realmente consigo enxergar. Não, era muito ruim, eu tinha que voltar, colocar os óculos. Então, através dos exercícios, gente, eu não uso mais, só realmente eu uso mesmo, se precisar mesmo, de letras muitas pequenas. No meu trabalho mesmo, eu uso muito maquinha de cartão e agora consigo passar normalmente. Então, eu tô muito feliz mesmo, muito feliz. É possível sim, através dos exercícios visuais. E meus olhos também, era muito seco, muito seco, tinha muita coceira. Às vezes eu tinha que passar, tinha que passar colírio, né, nos olhos e muita irritação e muito cansaço visual. Agora não, eu aprendi a ter um cuidado especial com os meus olhos. Então, eu agradeço muito a doutora Tatiana e querendo dizer pra vocês, sim, se você tem um pouquinho de visão assim, vai em frente que você consegue. Como sempre diz, né, eu quero, eu posso, eu consigo. Um grande abraço, Tati, e que Deus te ilumine e que você tenha as muitas bênçãos nesse trabalho lindo que você tem, que é levar a visão para o mundo. Um grande abraço, tchau, tchau.